Recomeça o jogo no segundo tempo. E o time tem que ir pra frente, não pode recuar. Quem recua traz o adversário pra cima. Muito bom. Coisa feia. Derrubo nessa. Aí o William. No arranque ele já deixou o joguinho pra trás. Tentou enfeitar mais uma, perdeu mais outra. Parece o grande problema, tá matando qualquer centroavante. Deixando o centroavante isolado. Você tá revendo o lance aí, ó. O jogo promete. Depois daquele chute perigoso, pela primeira vez a beira do campo, ó. Passaram orientações aí. Agora é um jogador que conhece, né? O jogo é errado na bola. Ele é perigoso, é ligeiro. Esqueceu a bola. A gente fica na expectativa, porque o time tem muito talento. Já já tem que ter um talento individual. A bola saiu, é lateral. Batida pro gol. Olha a bola batida de longe. Aí o William. Subindo, vem pro ataque. Sai na velocidade. Olha o cruzamento, bola pra área. Ficou no chão. Pediu a falta. O Arnaldo fez um gesto aqui com a mão, entendendo que existia a falta em cima dele. Foi puxado. E o juiz tava pertinho. Se mexe. Ele tenta achar um espaço pra fita. Aquela velha história da brincadeira que ainda tinha nos campos de Varza no Brasil. Dá de bico que vale taça. Batida pro gol. Olha o cruzamento, bola pra área. Quinoce, 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 Quinoce. Gol. O Arnaldo César Coelho. Boa o Arbitro, é o Arnaldo do Arpo, que é casado como brasileiro? Muito boa. Ele mostrou que em campo ele manda e na casa dele que manda é mulher. Ele é brasileiro, então não tem cabeça, né? Mas ele é bom Ardo, não é? Bom Arpo que é a pita séria. A pita não brinca, dá cartão amarelo que não tem que dar. A pita de cara feia e aí ele se empolga. Esse é o jogo que todo mundo esperava. Esse era o jogo que todo mundo queria ver. Excepcional. A defesa do goleiro. E faz a defesa da boa. O jogo é bom. Falta. Tá feia a coisa. Fez bem o corte. Chega inteiro, chega na bola. O juiz paralisou. Aí o lançamento para a área. Esse é o jogo que todo mundo esperava. Esse era o jogo que todo mundo queria ver. Aí a boiteada de bola. Olha a vibração como se ele tivesse feito um gol e valeu mais do que gol. Fez uma defesa espetacular. Encaro a marcação. Ficou com a bola. Bom no ladrão. De bola como sempre. Chega ali para fazer o corte. E a textilha marca a presença atrás do espetáculo buru. Meteu ali de trigal. Cheio de efeito. Olha o cruzamento. O juiz briga com o posicionamento da barreira. Vai girando e vai tocando bola. Arriscou. Bateu de longe. A bola saiu assim. Tá certo. Tem que chutar. Tem que chutar no gol. Vai fazer gol nunca. Agora é hora de jogar com o coração. Aí o William. A habilidade dele. A bola tá aqui. A bola tá aqui. Não tá mais aqui. Passou logado. Aí o William. Bateu direto para o gol. Bateu direto para o gol. Tem que cruzamento. Bateu. Aí o corte feito. Vamos para 30 minutos. Se movimentando a lateral do campo. Encara a marcação. Olha o cruzamento da bola para a área. Jogou para a área. Quem é que sobe? Pode até botar na área essa bola. E joga mais ali pelo meio. Passou a bola batida direto. Olha como ele sai. Faz a defesa. Saiu do gol. Para fazer a defesa. Isso mesmo. Tem que ir para cima deles. Tem que jogar bonito. A enfiada de bola. Ele sempre joga assim. Olha como ele sai. Faz a defesa. Isso. E se solta. Vai para cima deles. Aí a tabela. Não pode dar bobeira. Tocou mal na bola. Fez bem o corte. Aquela velha história da brincadeira. Quando ainda tínhamos campos de Varza no Brasil. Dá de bico que vale taça. E falta em cima dele. Deu de graça ali. Subindo. Vem para o ataque. Aí vem ele. Aí o corte feito. Deu de graça ali. Deu de graça ali. A verdade é que eles estão chegando. Pode até botar na área a tabela. Olha o chuteu para frente. 15 minutos no segundo tempo. Se movimentando a lateral de campo. É o momento de ir com tudo. A bola vai para fora. É só tiro de meta. Globo. A gente se vê por aqui. Acabei do jogo. Faz o toque de lado. A bola vem para o meio. Aí o Willian. Se posiciona para receber. Mas é perigoso. É ligeiro. É importante tirar essa bola. Sempre especialista na marcação. E sempre fazer falta. Aí o Willian. Já ia falta. Aí o lançamento para a área. Olha o lance perigoso. E corre uma barbaridade. E sai da marcação. Agora sim aponta o centro.